É claro que quando a gente fala do boom, do chamado boom do romance hispano-americano, ele não inclui forçosamente o Brasil, porque foram principalmente os escritores hispano-americanos que tiveram essa projeção muito grande. Mas a literatura brasileira, como nós falamos o português, sempre existiu uma diferença e uma dificuldade de comunicação. Eu diria que a literatura brasileira não lucrou tanto do ponto de vista do mercado editorial quanto os outros escritores hispano-americanos, os que publicavam em espanhol. Mas, de todo modo, a literatura brasileira também começa a circular muito mais na Europa, nos Estados Unidos, através das traduções. Por isso que a gente fala muito de literatura comparada, porque só existe essa possibilidade de diálogo quando as obras são traduzidas. Porque, evidentemente, eu não posso me privar de ler os autores russos e os autores alemães, por exemplo, se eu não falo essas línguas. E ninguém vai falar todas as línguas do mundo. Então, isso é impossível. Então, a importância da tradução e de uma tradução também de qualidade. Essa qualidade da tradução e essa difusão, essa divulgação da literatura traduzida, tudo isso é realmente fundamental.